Ah! Produção DJ W, é estouro, é lobo, cachoeira Empina, 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 empina a bunda e desce com vontade Com vontade, com vontade Novinha, no bailão da cidade Essa é lançamento e o coach manda pra ela Pica toda e vem sentando em cima dela Empina a bunda e desce com vontade Com vontade, com vontade Novinha, no bailão da cidade Essa é lançamento e o coach manda pra elas Mama pica toda e vem sentando em cima dela Ela senta, ela senta, ela senta, 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 senta Ela trava, é lá que cai e não para Ô, 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 mulher que não pode ver varã Ela senta, ela que quer, ela é especialista Geral, geral, geral e siga e logo fala Ô, 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 mulher que não pode ver varã Empina a bunda e desce com vontade Com vontade, com vontade Novinha, no bailão da cidade Essa é lançamento e o coach manda pra elas Mamapita toda e vem sentando em cima dela Empina a bunda e desce com vontade Com vontade, com vontade Novinha, no bailão da cidade Essa é lançamento e o coach manda pra elas Mamapita toda e vem sentando em cima dela Ela senta, ela senta, ela senta, 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 senta Ela, ela trava, ela que cai e não para Ô, 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 mulher que não pode ver varã Ela senta, ela que, ela é especialista Geral, geral, estiga e logo fala Ô, 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 mulher que não pode ver varã Produção DJ W, ex-touro Fé é louco, cachorreira